Galera, quando eu tava saindo da vaqueirada de petrolina, meu carro acabou esquentando aí, esquentou, deu um esquento danado e não tava abaixando a temperatura E eu vim procurando um alto elétrico em algum canto e acabei encontrando esse cara aqui, ó, Del Autopeças, alto elétrico, galera O cara me tratou tão bem, um cara atencioso, educado, certo, mostrou-se conhecimento no que tava fazendo E no meio do serviço ele olhou pra mim e disse assim, rapaz, tu é o ratinho, né, eu disse, sou, ele disse, cara, tu parou no canto, certo Eu sou teu fã, sou teu seguidor e gosto dos teus conteúdos, Deus sabe de todas as coisas, Deus só bota a gente no lugar certo, na hora certa, né Eu preocupado com o meu carro aqui, galera, Del Autopeças em Petrolina, seu carro tá com algum problema de alto elétrico Ou serviço mecânico e tudo mais, procura o homem que o homem é eficiente no que faz Del, muito obrigado, tá, não foi o dinheiro nenhum pago que você fez por mim não, que Deus te abençoe Vamos simbora, vamos pra Petrolina, com fé em Deus, Nossa Senhora É, galera, saí já de noite de Petrolina, né, eu vou rodar aqui uns, eu botei na rota aqui até Picos, deu 324 quilômetros Eu vou rodar até Picos, né, dormi em Picos, na cidade de Picos E depois da cidade de Picos, a gente vai dormir amanhã em seu dia, a gente segue estrada aí Cortando o chão pra gente chegar na raquejada de Piracurupa, no Aras, Tasso Felipe, Parque Fernando Magadona Onde vai acontecer mais uma etapa do campeonato Beto Vipo Portal A todos os meus seguidores, um grande abraço, tá, que Deus continue nos abençoando aí Estamos passando na cidade de Paulistana, é, estamos passando na cidade de Paulistana Já aqui com destino à cidade de Piracurupa, no estado do Piauí Galera, muito obrigado a cada um de vocês, é, que Deus continue nos abençoando Fiquem todos com Deus, acompanham o vídeo aí da nossa viagem aí Até chegar ao Parque Fernando Magalhões em Piracurupa Quando vai acontecer a grande etapa do campeonato Beto Vipo Portal Então vamos embora, com fé em Deus, Nossa Senhora Galera, lá de Petrolina, o meu GPS deu aqui 822 quilômetros, né Direto pra Piracurupa, mas eu vou rodar só até Picos, 322 Quando chegar em Picos eu vou dormir, né, dormir, descansar E quando for de mãozinha a gente segue a estrada pra Piracurupa, com fé em Deus E vamos lá, vamos embora, tem muito chão pra nós rodar ainda É, minha galerinha aqui já na cidade de Picos, graças a Deus, obrigado meu Deus Foi me guiar até aqui, 300 e poucos quilômetros pra rodar Pediu o bombeiro ali, o bombeiro foi bem atencioso Ele disse que era só pra cliente, mas disse, não, pode botar seu carro lá Vai sair que hora? Eu disse que ia sair de mãozinha, 5 e meia, 6 horas eu tava saindo Porque na frente aqui onde eu coloquei o carro tem uma parte que é de carga e descarga Aí o carro não pode ficar até tarde não, mas bom demais Só em ter cedido o canto pra mim colocar meu carro aqui, tá ótimo O posto é aberto 24 horas, né, sossegado aqui Ninguém mexe nada não Dormir agora, preparar aqui a cama Tá tudo bagunçado aqui dentro do carro, mas a cama dá pra montar Só puxar ali a gaveta e ajeitar as almofadas Um pouquinho da brecha do frio Tem tomada aqui pertinho, só ligar a tomada também no carro Pro ventilador funcionar pra gente poder dormir, né Descansar, né galera Descansar aqui no mãozinha, nós pegamos lá Nós pegamos o trecho de novo Ó, já armei aqui a cama A cama já tá prontinha aqui, ó Tudo bagunçado aqui, mas dá pra dormir à vontade A cama tá pronta, é o suficiente O ventilador vou colocar lá na cabeceira do banco do carro Irmãzinha, amanheceu o dia, só se escovar, né Toma um café por aí E a gente pega a estrada descendo Pra piracuruca, se Deus quiser, no Piauí Então vamos lá Bom dia, bom dia, bom dia minha galera Dia já amanhecido, né Tudo sob controle Hora de pegar a estrada Pra eu dar uma limpezazinha nesse verde Porque esse verde tá muito sujo Agradecer ali o bombeiro que me cedeu ali o lugar Obrigado, bombeiro E é isso aí galera Vamos embora agora com a fé em Deus Nossa Senhora Né Com a fé em Deus daqui a pouquinho Daqui a pouquinho não São daqui pra lá Deu 497 quilômetros O GPS tá aqui medindo Tá marcando 497 quilômetros Tá mostrando que eu vou chegar lá De 2 horas e 40 minutos da tarde Vai ter uns entrevistas A gente vai parar pra tomar café Parar pra almoçar, né galera E vai atrasando o tempo E a gente nunca chega no horário que o GPS mostra, né Picos, Cidade do Mel Tá ali, ó Picos A Cidade do Mel Vamos embora com a fé em Deus Nossa Senhora Alô meu patrão Neto Amigo Neto da Performance Rossa Um grande abraço Vamos estar aí galera Galera, a Performance Rossa é patrocinador oficial Da vaquejada de Piracuruca, tá É um dos patrocinadores oficial Da vaquejada de Piracuruca E a gente vai estar por lá Com estando armada, tá A galera que tá vindo aí, ó Que tá vindo de Petrolina Que tá vindo lá do Macedão Com a sua tropa Com a sua cavalaria Pra vaquejada aqui de Piracuruca Tô passando aqui na cidade de Piranga do Piauí Pra vaquejada de Piracuruca Se quiser hidratar a tropa Na hora que chegar aqui Eu vou estar aqui de prontidão Se quiser hidratar a sua tropa Que viajou muito aí Muitos KM Eu tenho uma vertubezinha aí Pra deixar a cavalaria em ordem Tá Pra cavalaria não perder a desidratação Na viagem que teve até A grande vaquejada de Piracuruca Que eu sei que vai ser recorde de 100 Sucesso Nós vamos estar Lá Chegando lá Nós vamos estar fazendo resisto E mostrando tudo que há de melhor Na grande vaquejada do parque Arastasio Felipe, né Parque Fernando Magalhões Só conheço o parque Fernando Magalhões Por vídeo, nunca fui lá Mas tô tendo o prazer de poder Ir lá, né E realizar um sonho Porque Cada parque que eu vou pela primeira vez Galera, pra mim é um sonho Realizado De poder conhecer De poder estar lá Mostrando tudo o que há de bom Nas grandes vaquejadas Do Betvip Portal E vamos estar no estado do Piauí Esse final de semana Já estamos no estado do Piauí, né Mas vamos lá O parque Fernando Magalhões Passamos a nossa cidade Chamada Demerval Lobão, né Já estamos entrando aqui Em outra cidade Seja bem-vindo A Alto, né Alto Capital Da Manga Alto Sol Capital Da Manga Estamos entrando na cidade É bom, galera Andrade Em região que a gente não conhece Que a gente começa a conhecer, né Conhecer a região Conhecer lugares diferentes Isso é muito importante Eu me sinto realizado De estar na estrada De poder É... Tá trazendo conteúdo pra vocês Nas vaquejadas, tá Eu me sinto feliz Quando eu consigo trazer Conteúdo pra vocês Estamos chegando na cidade Agora de... De campo maior Eu me sinto realizado, galera Quando eu consigo trazer Conteúdo que vocês Se sentem dentro da vaquejada Certo? Quando eu faço alguns vídeos Que eu sinto que vocês Como se tivessem presente Na vaquejada Isso é muito gratificante pra mim Na verdade, galera É... São vocês que fazem meus conteúdos Chegarem onde chegam, né Eu sou apenas um simples Criador de conteúdo Mas se eu não tiver o público Que tenho hoje Que valoriza o nosso... Nossos conteúdos A gente não chega a lugar algum Então gratidão A cada um inscrito Desde o primeiro Até o último Que tá se inscrevendo No dia de hoje Assistindo esse vídeo aqui Fica no vídeo Até o final Que você vai conhecer A chegada, né Alguma coisa do Parque Arastas Felipe Brasileirinha O nome da cidade Brasileirinha Próxima cidade aí Já estamos bem chegando Aqui perto de... De Piracuruca, tá, galera Estamos chegando perto de Piracuruca São 3 horas da tarde já O tempo se passou Se eu gastei mais ou menos Uns 40 minutos A uma hora na hora do almoço Eu tava sem internet, né Já passamos na cidade ali De Piracuruca Já entramos aqui agora Pra ter acesso Ao Parque Fernando Magalhões Olha aqui a entrada Arastas Felipe Vamos ao Parque Fernando Magalhões Chegando nas dimensões Onde vai acontecer a grande vaquejada Do Betvip Portal Parque Fernando Magalhões Em Piracuruca Em Piracuruca No estado do Piauí Prazer imenso Despeza, né Mas tudo vai dar certo Pra fé em Deus Boi aqui é mato, viu Tem de boi aqui preso Nesses currais Boi preto, boi branco Menino, os homens estão preparados Olha a vaquejada Procurar aqui Acho que é por aqui mesmo Por onde eu tô indo, né Pra ter acesso ao parque Acho que é por aqui mesmo Galera tá por aí Todo mundo botando Trabalhando Botando ração pra boiada Chegamos, hein Galera, chegamos Chegamos, chegamos Em Piracuruca Parque Fernando Magalhões Não vai acontecer A grande etapa Do Betvip Portal O jeito parece que é Bem organizado mesmo Já dá pra sentir Chegamos aqui É tudo asfaltado Essa área aqui, ó Asfaltada Vamos mais aqui na frente Pra gente Né Vamos lá Vamos comigo Tô vendo que já tem Dois caminhões lá no final Dois caminhões lá A minha esquerda lá no final O parque tá à minha direita Aqui, galera, tá Ó, então tem dois caminhões lá O de Junho e o Tânio Tá lá E ó, o caminhão do parque, né O caminhão do parque O caminhão de Junho e o Tânio Tá lá no final Essa área aqui Deve ser uma área de show, né, galera É, parece não É uma área de show Tá sendo montado um palco ali, ó Por trás da arquibancada Tá sendo montado um palco Vou estacionar meu carro aqui E vou Mostrar um pouquinho pra vocês Do parque Fernando Margalhões E a área de Tânio e Felipe Quando vai acontecer A grande etapa do Beto Vivo Vou parar meu carro aqui Pra não adescer um pouquinho Galera Meu carro tá lá lá embaixo Estacionado E vou mostrar um pouquinho Só um pouquinho Pra vocês sentirem O que tem aqui Esperando vocês Na grande etapa Do Beto Vivo Portal aqui No Piauí No parque Fernando Margalhões Rapaz Bonito de se ver Ó, no final da pista, galera Eu tô no final da pista aqui, ó Tem esses camarotes aqui Com certeza vai ser coberto Os camarotes aqui, ó No final da pista E quem tá no final da pista Tem essa visão aqui, ó Do parque Fernando Margalhões E parabenizar os homens, viu Pela estrutura Parabenizar mesmo Eles estão preparados Pra fazer uma mega vaquejada Estrutura pronta Sendo finalizada aí Alguns ajustes Né Mas a pista tá assim, ó Um brinco Então é isso aí, galera Muito obrigado Fiquem todos com Deus Amanhã tem vídeo novo Tchau Tchau Tchau